Bom galera, voltei de novo. Desafio do Lazy. Confesso que eu pensei bastante pra fazer esse desafio, mas tá valendo, vocês vão ver. Compartilhe os vídeos, inscreva-se no canal, siga minha página no Facebook e me siga no Instagram. Inscreva-se no canal, gente. Você vai ver um vídeo meu, vai estar escrito lá. Inscreva-se em vermelho, clica no inscrever-se em vermelho, depois vai aparecer um sininho, um sino, um sino, clica no sino. Toda vez que eu postar um vídeo, você vai receber a notificação que eu postei um vídeo. Bem, como é desafio, é vídeo especial, não tem aquela pequenininha engraçada, que o pessoal gosta, faz com vontade. Porque o vídeo já é bom nesse só, porque tem um desafio que eu faz muito um dia, me queimei e fazer a pena. Sabe por quê? Meu último vídeo, eu fiz pensando no próximo e fazer um desafio. E postei na minha página no Facebook. Manda ideias para vídeo. Eu não sei como ele fez esse piroca na cabeça, porque ele conseguiu me usar. E mandou para mim, porque ele mandou na social, no meu não me usou não. Ô, deixa aí. Por que você não faz um vídeo desviando de um laser? Para quem não sabe, laser, é isso aqui, ó. Isso aqui é um fogo chamado laser, beleza? Esta porra, quando está aceso, sai igual um tiro. Você acende aqui. E ele mandou ficar na reta dessa porra e desviar disso tudo que fiesse. Mas não dá nem para ver essa porra dentro. E ele passa queimando, ele solta o país pra caralho. E se eu estou aqui filmando essa parte, é porque eu já fiz, já gravei, estava chovendo, tipo, gravar rápido. E me queimei. Queimei meu pé, se eu vou ver lá no vídeo com o pessoal, queimei meu pé. E ele falou para me desviar de um, um laser. Porra, mas um laser só é sem graça. E eu desviei de 10 lasers. Comprei 10 lasers e acendi os 10 na minha reta e desvii dos 10. Um consegui, pegou meu pé, fiquei boa, mas... Olha, rapaziada, confere o vídeo aí. Esse vídeo vai sair curto, porque estou me cobrando para fazer vídeo curto. O pessoal fala, seu vídeo está foda, está grande. Foda-se aí, seu vídeo ficou muito legal, está grande. Foda-se aí, eu queria muito compartilhar seu vídeo para a Indonésia. Vai estar grande? Porra, tá bom. Fiz um vídeo pequeno. Esse vai ser pequeno. Tem essa chamadinha. É o vídeo. E no final do vídeo, tem agradecimento para o pessoal, porque eu prometi que eu ia mandar abraço para a galera que comentou no meu último vídeo. O pessoal que comentou no último vídeo vai ter um alô. Falou, galera. Vamos embora. Vamos para a prova. Vamos embora. Bora, porra. Bom, galera. Como eu prometi, o desafio do laser está aqui. todo o aparato do laser. Se você reparar, ele tem um balde d'água. E aqui, pasta d'água. De repente, eu posso precisar. O corredor não tem sete metros. Sete metros por 1,40 de largura. Ou seja, o laser vai tudo na minha cara. E quando ele chegar lá atrás, ele não vai desligar. Ele só vai continuar pegando fogo e jogando sua telha para trás. Mas eu vou ter que desviar da frente e de trás. Correto? Vamos ver no que deu. Depois eu vou procurar esse filho da puta que deu essa ideia para poder cobrar. Vamos fazer. Já começou a chover. E vamos lá. Acendeu. Não tem mais hora. Porra, tem uma porra de uma filha da puta de uma velha ali, mano. Ela fica olhando para a minha cara aqui, mano. Essas porras, essas fofoqueiras, eu fico puto. Olha lá. Demônia. Porra. Demônia. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Isso aqui é para não ficar cego. Não consigo enxergar. E isso aqui, para não queimar a mão, não consigo falhar. Então... Bora. Tem mais amor que não... Não tem mais... Bom, eu vim Pegou, mandou pra pulso Tá aqui, ó Os 10 já Os 10 Aí, vou mostrar Ó Só pegou esse O resto não pegou nas minhas costas Um pegou no meu braço Um pegou na minha mão Minha das costas tá doendo pra caralho Mas Como eu falei, desafio do Lazy Corredor é minúsculo Não tem espaço Mas, valeu Abraço, galera Tamo junto Manda mais ideia que eu vou fazer Se eu não for morrer, eu vou fazer, valeu Valeu, abraço Valeu Bom, galera Como eu falei Vai agradecimento ao pessoal Que comentou no último vídeo Esse pessoal é fiel Geralmente eles costumam ver os vídeos E comentar lá embaixo, né Vai agradecimento para Érica Freitas Léo Brauna Carlos Henrique Bruno Rodrigues Eduardo Calandrini Kelly Dutra Yara Araújo Maicon Cunha Vinícius Oliveira E Leonardo Fazio Lato Falou, galera Obrigado aí E vão ser lembrados Abraço aí, ó Falou Vamos lá Pará J elder Cunha Vicenta Libert theo